O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Over and over. Ele foi 10 dólar na Classic, não veio. 30 dólar na MP5, não veio. 7 dólar na Bowie, não veio. Ele despirocou das ideias e falou, é agora. 150 dólar por uma HALF de 4.388 dólares. É caixa. Nossa, e olha o provébile. Uma tentativa e toma. Naquele jeito, visque, mané. Guys, agora, bora abrir 200 fucking caixas na Valve. Chegou a hora. Fé. Desse gol.net e cupom PROFIT, guys. Esse mês, o sorteio é o mais histórico de todos. Até o momento. Será que vem uma faquinha? Vão ser 200 caixas, sonhos e pesadelos. Essa caixa pode vir faca Emerald. Essa caixa pode vir butterfly Emerald. Quanto custa isso, Saulo? Mano, cada chave é 14 reais, né? Cada caixa é 7. 21. 21 vezes 200 dá quanto? 4.200 reais. Eu já ganhei uma vez a butterfly Emerald, mas foi na minha conta secundária. Então, Gaden, nessa conta aqui, nunca veio butterfly Emerald. Pode lançar ela. Se vier nas próximas 5 caixas a faca, eu vou colocar na lojinha. Hum. Se vier uma Emerald. Se vier, veio. E um. Não veio. Minha. De chat. Ué. Ganhou uma dor. Minha. Do chat. Minha. Do chat. Minha. Do chat. Minha. Oh. Do chat. Porra, enquanto tem gente no CS Gronete ganhando M4 Hall. Nós está aqui na Valve ganhando teco, teco, my friend. Saulo, tu viu o chinês que dropou 3 Cukri seguida? Vi mesmo. Aí, eu consigo dropar 3 MP5 seguida, ó. Uma. Uma. Minha meta agora é 3 MP5 seguida. 3 cano curto. Vai 3 cano curto seguido, ó. Um, dois. Pega o cano curto. Já foi dois. Terceiro agora. Foi quase. Foi quase. Eu já estou, porra, tiltado, mano. Sem bagulho, não veio nada. Não veio uma K vermelha. Para nós falar, porra. Olha isso aqui, gay Benzão. Olha o que você está fazendo comigo, gay. Eu sempre que te fortaleço para caralho, eu abro caixa dia sim, dia não. Todo dia estou abrindo caixa para caralho. Olha o que você faz comigo. Mano, agora eu estou sentindo. Olha o cheirinho de faca, ó. Cheirinho de faca. Agora eu não sei. Eu senti algo diferente. Era uma cano curto. Ah, mano. Eu estou abrindo no modo rápido, porque na moral mesmo. Já era para ter vindo alguma coisinha. Uma casinha só para falar assim. Porra. Olha lá, né. Porra, gay Benzão. Pode ser uma navaja. Dá mais xexelenta que tiver. Dá mais fedorenta. Pode mandar. A navaja é mais ridícula. Vai ficar feio para tu na fita, gay Benzão. Estamos aqui, livezinha. E você só joga essa montoeira de merda para cima de nós. Olha, guys. É dentro dessa caixa aqui que está a faca. Só que ela vai ser a última. Ela que contém a faca. As outras. Essa daqui tem a faca. Nada. É, a caixa já fala, né. Sonhos e pesadelos. Pode que nós só acertou nos pesadelos. Só os sonhos não veio, não. Mano, eu vou abrir mais sem caixa nessa. Eu vou e vou na do revólver. Esquipei red pra caralho naquela caixa badara. Agora esqueça tudo. Aqui é a recheada. Aqui é a recheada. Toma. Calma aí. Eu estou precisando de um cenário mais alegria. Dust 2. Quem não se diverte na Dust 2 é maluco. Oh, toma. Já começou como? Linda. Cadê a gente, ó? Existe um mundo que nós abre 300 caixas e não tem nenhuma faca? A média é 400? Não, pô. As estatísticas é uma a cada 400 paga a faca. Mas assim, por quê? Porque é 0,25% de chance de vir faca. Mas não necessariamente é uma a cada 400. Ela pode vir na primeira. E é isso que nós quer. Porra, Gaben. Qualquer faca. Só pra nós ver o ícone dourado. Porra, bonitão. Vou até começar abrindo o modo normal aqui de novo. Porra, Gaben. Caixa fraturada. Irmão, você não está vendo que eu já estou abrindo essa... Você está aberto. Saulo, troca o fundo. Essa Dust2 está ripando. Porra, e qual que é o fundo bom? Ita-lhe. Meu Deus, será que a gente vai fechar as 300 caixas sem vir um item vermelho? Apaiguei bem. Você não é disso, não, velho. Porra, de bater seco assim, não. Não. Você dá umas coisinhas assim, pô. Um picolé, um... Um bombom, uma pipoquinha. Porra. Aí. É de sacanagem, né? Eu peço alguma coisa que você me dá essa teco-teco aqui. Toda ridícula. Mano, 300 caixas. Mas gastou 6.700 reais. 610 reais. Eben, você deu skin pra mim que o povo não aceita nem de graça, irmão. Estou aqui no SES Cigonete. Cupom Profit. Vou depositar 100 dólares. Quanto que dá 100 dólares? 600. Menos de 10% que eu gastei na válvula. Abrindo caixa pra ficar justo. Deixa eu esquipar uns reds primeiro. 10. 5. 30. Pronto. 30 reds. Eu vou vir na caixa covert. O Gaben não me pagou uma skin covert. Abriu uma caixa covert aqui. E toma. Já foi uma USP que eu conforme. E digo mais. Nós nem chegou no saldo real ainda. Isso aqui tá no bônus. Não tô falando que o SES Cigonete dá bom sempre, não. Mas que se você depositar 6.700 e abrir qualquer caixa foda-se, com mais de 600 reais, você sai, irmão. Só não pode ser caixa arriscadíssima, né? Caixa mini, os caralho. Agora eu vou abrir uma caixa Team Spirit. Uma vez. Aí. Não deu bom. Mas pelo menos é uma deserta de 15 dólares. Não é uma MP5 de 15 centavos. Vai pra lojinha, saúde, Pequita. Ó, já pagou 250. Toma, uma AK Frontside Mission pra vocês aí, ó. 74 dólares ainda. Jamie Time V3. 3 do Jamie Time. Oito. Pagou metade do valor. Ah é, tem como eu abrir a mesma caixa que eu abri na Valve, só que aqui, ó. Greens and Nightmare, ó. Nightmare. Tem como vir até a Butterfly Gamma Doppler, ó. Até as facas que vem na caixa. Olha, não deu bom. Mas veio dois itens vermelhos, dois itens rosa, três itens azul e dois itens azul. Roxo, né? Dois azuis. Vou até pegar pra colocar na lojinha também, ó. Vou pegar tudo pra lojinha. Vou abrir a do Revolver agora. Cadê a Revolver? 1 e 23. Olha o preço. 10 dólares. A gente gastou 12. Tudo pro bolso. Vou botar esses itens tudo pra lojinha aqui na Twitch. Quanto mais você assiste a live, mais pontos você ganha e retira itens. O melhor, as skins do CS GONETE ainda vem com adesivo na Valve e vem cru. 4. A win. 1. 1%. Ai, beitou. Tá, 16 dólares. Deixa eu abrir uma caixinha assim pra... Ainda smoke. Ó, não deu bom essa reta final. Mas será que mesmo não dando bom a reta final, ainda assim estamos bem? Olha, 2 dólares na caixa de graça. 1 dólar na caixa de graça. Ai, que graça. Falar pra vocês, eu tô tão no foco da lojinha, velho. Aqui eu vou tentar pegar mais uma faca pra lojinha. Vou colocar mais 100 dólar aqui. Só pra pegar uma coisa pra lojinha mesmo. Vou pegar uma... Vou pegar uma... Ele trocou por uma Alpe Desertido. Agora há pouco aí, o menino ganhou uma M4 Raul. E 121 dólar. Agora eu quero destruir, amassar a Valve. O que que eu vou fazer? Eu quero extrapolar ali com o negócio. Porra, a Valve pagou quantos? 600? Eu tô no foco de dobrar essa porra. Chegou a faca. Ah lá, aqui já tem 600. Tá aí, galera. Já pagou. Agora o que que a gente faz? A gente vem aqui, ó. 117. Caixa da Porsche. Abre 10. Mais 120. Alpe, a Headline. Essa outra Alpe. Alpe pra caralho. M4 Temu Cal. Tudo pra loja também. Até a faca. A faca também vai pra loja. Essas P90 aqui não vieram não. Quer saber? Não quero mais P90 não. Vou marcar esse college. Isso é csgol.net. Essa outra P90 aqui, o que que você me dá? Daqui, ó. Vamos só dar uma olhada quanto que já deu. 1.519. E ainda falta chegar a Temu Cal, a Headline e a Desert. Que ainda vai vir mais uns 500 reais aí se bobear. Não, 500 não. Uns 400. E a Valve. 600 merréis. 300 itens. Não dá pra gente fazer o cálculo antes dos itens chegarem. É só a gente abrir aqui o perfil deles no próprio Alpe Skin. Tudo FT. A gente pesquisa aqui. Já faz a somatória aqui. 27 reais. 290. 87. 404. 404 com mais 1.519. 1.923. 334 dólares. A gente depositou 200. Link do CSGonete tá aí na descrição. 30% de bônus. Você depositando usando o cupom PROFIT. Participa dos sorteios. Tanto o sorteio diário. Como por exemplo. Esse sorteio diário aqui. De uma Talon. Uma AK. Ambas Casey Harden. De mais uma M9 Lory. Daqui como não teve live no dia 31 do set. A gente juntou dia 31 com o dia 1. Por isso ficou um sorteio maior. Mas normalmente o sorteio é tipo. Uma M9 Lory. Talon mais AK. Tudo na casa ali dos 4. 4.500. Às vezes 5.000 reais. Todo dia. Pra quem usa o cupom PROFIT. Não está esse boneco. Tem também sorteio mensal. Que a gente iniciou hoje. Hoje é dia 1. Começou M4x4 Hall. Mais 15 marble fade. Sendo 14 facas. Uma luva. 100.000 reais. Estileto Safira. Sorteio especial. Todos os sorteios. Cada dólar depositado. É uma chance de ganhar. SGOL.NET. Cupom PROFIT. E... A CAU está dada. Porra. A gente espera mó tempão. Pra abrir as 200 caixas na Valve. Foi o maior esculacho. Esse bagulho que ele fez hoje com nós. Não deu emoção. Numa coisa. Muito em vermelho. A CAU está em uma boacmada.